Tem que ver as cutcine faz parte do jogo Parece que não conhece o grande, o melhor espião do mundo Beleza, galera, dessa vez eu vou... Esqueci a palavra Vou me mascarar, vou fazer-me passar por um nordestino Vocês vão ver da vida Vai passar batido, os caras vão olhar e vão dizer Hum, esse cara é do nordeste Nada a se preocupar, se liga só Oxi, oxi Aí, ó, lotadinho, lotadinho de gente É isso, oxi, vala, meu Deus Vala, meu Deus, ó Roupinha bonita tua, viu, seu oficial Oxi, vou passar aqui, pô Ó, oxi Qual é, cara? Tu quer problema, cara? Vala, meu Deus Quer problema, cara? Porra, sou caba macho, pô Sou caba macho, oxi Oxi, sou caba macho, pô Sou caba macho, pô Que isso? Tô perdendo o sotaque Não Vala, meu Deus Vala, meu Deus O mundo é difícil para um nordestino Olha, um tijolo Eu sou coringa Olha só, agora você é stealth Não Minha posição foi comprometida Eu vou foder o Batman Agora eu vou pegar ele, aquele safado gostoso Coringa, o Coringa é carioca Senhoras e senhores Bem-vindo ao circo dos horrores Com licença Uhul Eu virei o Mickey Calma, amiguinho Calma Nós podemos resolver isso de uma forma pacífica Vai pra puta que te pariu, pluto Eu tomei no cu Esse é o fim de mais um episódio da Casa Fantástica do Mickey Chegou lá para o meu amiguinho Meu pai usa a calcinha Vou correr, hein Vai Dessa vez o plano não vai falhar mais Esse plano é perfeito, gente Se liga só no plano perfeito, porra Esse é o plano perfeito Se liga por quê Opa, e aí Mais uma quarta-feira, né Detesto quarta-feira, hein Futebol Vou pegar um bagulho aqui, ó Aí, valeu Churrasco, churrasco Futebol, mulher bunduda Mulher bunduda É, galera Mulher bunduda, hein Tô te dizendo Mulher bunduda, cara Falou Caralho, isso aí foi por pouco, hein, galera O mito É o mito É o mito Plau, plau, plau Na concorrência, é nóis Haha Caralho, lula livre, porra Galera, vocês, por alguma razão, assim Não teriam reparado no maluco Maluco meio esquerdalha, assim Tá ligado Deixa eu ver aqui a foto dele Galera, não tenho foto, não Não sei como é que é a cara do maluco Mas ele é meio esquerdalha Galera, não sei o que eu tenho que fazer aqui, não Fudeu Eu não ia fazer nada, não Eu não ia fazer nada, não Sabia que isso aqui ia ser necessário uma hora ou outra Ai Maluco, tão atirando Ai Ai Ai, meu Deus É isso aí, é isso aí mesmo, senhor É isso aí mesmo, senhor É o mito, é o mito, é o mito É o pô, 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 haha Olha os esquerdistas e tudo aí, ó Porra, haha, mito, hein Durma, senhor Durma, durma, rapidão, rapidão Dormiu, dormiu, tá tudo bem, tá tudo bem Free Octopus Free Octopus Free Squid, na verdade Free Squid Já era Eu tô sentindo que talvez funcione a ideia Mas eu acho que tem que ser Tem que ser armada de uma forma diferente Opa, opa Ó, nos batemos aqui Opa, nos batemos de novo Desculpa, senhor Eu tropecei aqui Meu, deram um tirão de shot, ganho maluco Pô, 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 haha Toquei Toquei, vamos lá Toquei Gente, não sei até quando eu vou conseguir ficar Undercover Pô, meu Deus A porta tá trancada Tá ocupado? Tá ocupado? Tô cagando Tô cagando Filha da puta, hein Tô não Tô não Abre aí e vai ver que eu não tô, pô Não tô? Não tava? Cês viram? Ah, que que é isso? O cara tá no meu ponto cego Tá, gente Fudeu Fudeu Tá, talvez agora eu tenha me fudido Meu Deus, cara Não me deixa em paz Eu tô ficando nervoso Morre, véio Porra, o véio não dava roupa Tudo tem cara de que dá roupa Deu uma merda lá, galera Deu uma merda lá Federal Não, de novo não Não, de novo não, meu Meu Eu não consigo um segundo de tranquilidade, mano Eu não consigo um segundo de tranquilidade, mano Tão vindo, tão vindo Meu Deus, não era o que eu queria Caralho Eu não tenho uma briga do nada, moleque Ai, que raiva, chat Merda Merda Mano, o cara não tinha me visto Definitivamente fui mais longe Eu acho que o negócio é, tipo Entra na sala Inicia a dar um tiro no cara que tá aqui, ó Esse aqui Já fica bem na portinha aqui, ó Pera, esse cara aqui tem uma roupa diferente Mano, por que que dá tudo a volta nessa merda? Cadê a saída desse lugar horrível? Cadê a saída desse lugar horrível? Nossa, é lá atrás que eu tenho que ir Vocês esperam? Vocês esperam as pessoas na porra de uma escada? Vocês são pior que uma gangue, amigos Foi, foi, foi Fomos embora, fomos embora Desaparecemos Somos um só com a noite Eu sei que vocês querem muito que eu jogue do jeito que vocês jogam E que devem ficar puto Que eu não tô fazendo do jeito certo Mas eu saí de lá Do jeito errado Putz, isso aqui não dá pra entrar ou dá Ah, eu tô me segurando pra não empurrar esse cara lá pra dentro É, galera, eu já fiz muito isso aí Transar com o chão Porra, achei que ia ter uma saída aqui Foi mal, galera, não falei nada Opa Até mais Prisioneiro de guerra ali É prisioneiro de guerra aquele ali? Pode abaixar essa tua mão aí, porra Não gosto dessas cordialidades, não Safado Você tá dispensado, amigo Amigo, te dispensei Sabe o que isso quer dizer? Porra, achei mesmo Achei que sabia É, moleque Qual é? Porra, não quero se neutralizar, não, porra Vai ter que ser, então Foi mal? É isso Não teve outro jeito, não, parceiro Nossa, imagina se eu me visto de prisioneiro Imagina se eu me visto de prisioneiro Aí, galera, deu B.O. lá, hein Ah, não acredito Eu não acredito Alguém abriu a porta Alguém abriu a porta Vocês tão me deixando nervoso, hein Vocês sabem ou não que eu tô aqui, porra Que isso? Os caras estavam indo embora e ficaram indignados Bom, galera, vamos dar uma esperada aqui, né Foi tudo pensado Entenderam? Entenderam a moral? Foi o prisioneiro que... Era o crime perfeito Sabedoria desbalanceada Tá tudo bem, cara Olha aqui, ó O homem do maior QI do mundo Já tá Já foi assigned De onde eu vim Eu irei embora Adeus, mortais Tô de shotgun Podia dar um tirão agora em vocês tudo, ó Se liga só Olha como é que eu faço Faço assim mesmo Tô nem aí, ó Tô nem aí, sabe por quê? Porque eu sou o melhor espião do mundo, porra Eu sou o melhor espião do mundo, porra Eu sou o melhor espião do mundo E lá foi ele As lendas contam até hoje Do dia que o maior espião do mundo Se infiltrou Nas maiores gangues Você não joga stealth Amigo Se isso ali não foi stealth Eu não sei o que foi Porra, eu sei a diferença entre jogar stealth Não, né, amigo Eu sei que eu não joguei muito stealth Oh, Vênus Aguenta volta A denticidade Eu sei que eu não sei o que foi